Música Lama de ar pra rebolar, ia ia ó Lama de ar pra se dançar, ia ó E na magia do peixão, abraço e um beijo E não dançar Peste com a banda pra lá Iô, 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 iô Peste com a banda pra cá Iô, 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 iô Lele, oh, carnaval da Bahia Iê, oh Lele, oh, vou brincar com você Lele, oh, carnaval é magia Iê, oh, oh Lele, oh, salvador pra você Mexe com a banda pra frente Mexe com a banda pra trás Mexe com o começo que a banda faz Mexe com a banda pra frente Mexe com a banda pra trás Mexe com o começo que a banda faz Transcrição e Legendas Pedro Negri